Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Camila da Silva Flores, sou estudante de Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e minha pesquisa é sobre a etnoecologia de cetáceos em comunidades ribeirinhas, percepções dos pescadores sobre as interações dos botos com a pesca na Amazônia brasileira. Eu sou orientada pela Paula Pereira, pelo Gustavo Rauas e pelo professor Renato Silvano. Minha pesquisa é no Laboratório de Ecologia Humana de Peixes da URIX. Então, vou falar brevemente um pouco sobre esses dois gêneros que ocorrem na Amazônia, que são os gêneros que eles pertencem à subordem dos odontocetos, que é o grupo dos golfinhos e dos botos, subdividido em misticetos, que é o grupo das baleias, esses dois grandes grupos de cetáceos, e o grupo dos odontocetos, como o próprio nome já diz, odonto, os cetáceos que possuem dentição. Então, esses são os dois gêneros que ocorrem na Amazônia e os dois gêneros que eu trouxe para essa pesquisa é o inia e o sotália. Então, são duas espécies que eu trabalhei, o inia geofrensis e o sotália fluviatilis, que seria o boto vermelho e o boto tucuxi. Vou falar um pouco sobre o boto vermelho, ele faz parte da família Enid. Ele é o maior do cetáceo de água doce, é uma espécie endêmica, ele se distribui restritamente, então, às bacias dos rios Amazonas e Orinoco, uma espécie endêmica, uma espécie que ocorre só naquele local, e ele é essencialmente piscívoro, utiliza basicamente peixes na dieta dele. Então, ele é uma espécie também que se encontra em estado de perigo, uma espécie vulnerável, que está ameaçada. Aqui eu trouxe o mapa dele de ocorrência, a distribuição dessa espécie, do boto vermelho. Brevemente também vou falar um pouco sobre o tucuxi, ele faz parte de outra família, a família Delfiníde. Ele é considerado o menor dos Delfinídeos, então, já tem esse contraste de tamanho em relação ao boto vermelho, e também é uma espécie que se encontra em perigo. Aí que é o mapa de ocorrência dele, do tucuxi, que é uma área bem próxima do boto vermelho. Então, muitos rios ocupam o mesmo rio, convivem no mesmo rio. Então, as principais ameaças dessas duas espécies seriam as pressões antrópicas que eles sofrem, que seriam principalmente as interações com a pesca, com os pescadores, o aumento de tráfego nos rios, as usinas hidrelétricas e a contaminação por mercúrio. Então, dessas interações com a pesca, pode ser tanto a interação dele, como eu ilustrei ali na imagem, dele roubar o peixe, ter esse conflito com os pescadores, de competir com os peixes, quanto também os prejuízos com a pesca, quanto também a pesca da piracatinga, que é um peixe carneceiro também, que eu vou trazer um pouco mais adiante na apresentação, explicar mais. A questão do aumento do tráfego, por conta dos ruídos, que atrapalha na comunicação dessas espécies, desses indivíduos. As usinas hidrelétricas, por conta tanto da própria espécie do boto, que ele diminui a variabilidade genética, porque as hidrelétricas alteram o curso dos rios, então, tanto para a própria espécie do boto, que ela não consegue migrar, não consegue reproduzir, quanto para o próprio peixe, que seria o alimento do boto, também interfere. E a contaminação com mercúrio, por conta da... Além de toda a problemática, como eu trouxe essa imagem ilustrada, toda a problemática das comunidades ribeirinhas e indígenas que vivem no entorno desses rios, também, consequentemente, os botos também são afetados. Então, o conhecimento ecológico local dos pescadores pode contribuir de maneira eficaz na obtenção de informações acerca dos animais aquáticos e seus comportamentos. Então, o conhecimento ecológico local, como ele mesmo já diz, é um conhecimento local de um determinado grupo, baseado em uma determinada região, um ecossistema. E esse conhecimento ecológico local, desses pescadores aliados ao conhecimento científico, ele pode nos ajudar a entender essas espécies e esses ecossistemas, e então trabalhar em prol da conservação. Pode ser uma ótima ferramenta. Então, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a percepção dos pescadores no rio Tapajós com relação às interações dos botos vermelhos, o Ines de Ofrenses, e o boto Tucuxiço, a Thalia Fluvia Tiles, relacionados à pesca. Aí, o local de estudo foi no rio Tapajós, foram o total de oito comunidades ribeirinhas, 60 pescadores foram entrevistados, né? E essas entrevistas foram realizadas em 2016. Aí, a metodologia que a gente utilizou para fazer as entrevistas, a gente utilizou um questionário semi-estruturado, e o método, a gente usou o método bola de neve, que ele é um método que se baseia por indicações, né? Onde a gente chega nas comunidades, procura o líder da comunidade, e a partir desse líder, ele vai indicando os pescadores que ele considera mais experientes, né? E aí, um vai indicando o outro até que se forma essa teia, essa rede. Por isso, o nome do método é bola de neve. E o pré-requisito que foi utilizado foi que os pescadores fossem maiores de 18 anos. Então, os resultados. Sobre a frequência de encontro com o boto, 71% responderam que sempre encontram com o boto, 18% responderam que às vezes, e 6% pouco ou raramente. Sobre o boto tucuxi, 55% responderam que sempre encontram com ele, 23% às vezes, e 8% pouco. Aí, sobre a percepção dos pescadores em relação ao boto para pesca como um todo, né? 63% responderam que ele é bom, que ele ajuda na pesca, 65% responderam que ele é ruim, que ele prejudica a pesca, e 20% responderam neutro. Aí, sobre outros resultados do porquê que o boto seria bom na pesca, 28% responderam porque ele ajuda a pescar, 23% respondeu que se não tivesse o boto não teria mais peixes, ou seja, eles conseguem reconhecer a importância do boto para manter o equilíbrio desse ecossistema, né? 6% responderam que a presença do boto reduz o esforço na pesca, e 5% porque o boto seria um indicativo de peixes, né? Então, onde tem o boto tem o peixe, então eles conseguem identificar isso, que é um ponto positivo para a pesca. Aí, o gráfico sobre os pontos negativos do boto atrapalha a pesca, porque 53% responderam porque ele estraga as redes, né? 20% porque ele rouba os peixes, e 16% porque ele atrapalha na pesca. Aí, agora, as características que diferenciam o boto rosa do tucuxi. 76% relataram que a maior diferença principal do boto rosa seria a cor, 73% o tamanho, né? Que é bem contrastante e diferente do boto tucuxi, 36% porque ele estraga a molhadeira, estraga a rede, 15% por conta da forma de boiar e sair da água. Então, eles já reconhecem, já conseguem identificar o comportamento, ele já tem um conhecimento sobre o comportamento dessa espécie, né? Aí, agora, as quatro principais características, né? Que diferenciam o boto tucuxi. Seriam 63% responderam que seria o tamanho, 56% a cor, né? Que é diferente do boto rosa, 48% porque ele não estraga as redes, ou seja, só o boto vermelho estraga as redes, né? E 11% pela forma de boiar. Então, pelos resultados, a gente já conseguiu ver que essas quatro características, elas aparecem nos primeiros, né? Elas variam de lugar, e aí, comparado ao boto, a principal diferença que mais se destacou nesses resultados foi que o boto tucuxi, ele não rouba, não estraga as redes, né? Não rouba os peixes das redes dos pescadores. Então, sobre a discussão, uma das dificuldades que se nota, e que é um desafio, na verdade, né? São essas interações negativas do boto vermelho com os pescadores, e dos conflitos e prejuízos que ele acaba causando para os equipamentos de pesca. E, então, a gente percebeu que as principais características usadas pelos pescadores foi a questão da cor, do tamanho e do comportamento, que mostra que os pescadores sabem, sim, identificar, eles têm conhecimento sobre essas características morfológicas e ecológicas. A percepção, a gente viu que a percepção dos pescadores pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Então, eles podem tanto achar que o boto pode ajudar quanto prejudicar na pesca. E que, apesar da abundância do boto vermelho, o número de populações, né? De indivíduos ser menor, comparado ao tucuxi, ele é mais notado, né? Ele foi mais citado nos gráficos, nas entrevistas, por conta, e possivelmente ele é mais notado a presença dele por conta desse prejuízo nos equipamentos de pesca e com os peixes, né? Então, além da questão dos prejuízos com os equipamentos, a questão da conservação do boto também, ela se vê muito ameaçada por conta da pesca da piracatinga, que é um peixe carnesseiro da Amazônia e que até 2018, antes de sair uma moratória, uma medida legislativa, para proteger essa espécie, a piracatinga não era proibida. Então, os pescadores usavam a carne do boto para usar como isca desse peixe. As interações culturais, né? O uso medicinal e superstições do folclore, né? Na Amazônia tem toda essa mística, toda essa... A lenda do boto, né? Que vira um homem e tal. Então, isso pode ser usado, já que a própria comunidade, a própria... A própria comunidade do entorno desses rios já tem uma relação etnoecológica com esse animal, isso pode ser usado, sim, como ferramenta na conservação dele. Também tem a questão do boto fazer parte da fofofauna, e que a gente pode usar isso como apelo também, né? Pode... Principalmente para as crianças, ilustrar de uma maneira mais lúdica e trazer isso, né? Através de educação ambiental, de atividades, e mostrar que o boto, sim, ele pode... Ele é importante e ele pode ajudar muito na pesca e que ele é importante, inclusive, para manter os peixes e o equilíbrio desse ecossistema, né? Dos rios. Então, a partir dos resultados, ele mostrou que os pescadores reconhecem a importância dos botos para manter o equilíbrio desses ecossistemas e que o conhecimento ecológico local pode ajudar muito e pode ser a principal aliada, né? Como ferramenta na conservação desses animais. Então, baseado nisso, um dos projetos futuros que a gente tem no laboratório seria a elaboração de uma cartilha onde nela teria as informações sobre taxonomia, né? Classificação do boto, reprodução, conservação, características morfológicas, ecológicas como forma de educação ambiental, não só para os pescadores ribeirinhos, mas para a sociedade como um todo. E também, claro, com certeza, fomentar a educação ambiental, fomentar a importância do boto, da espécie para os rios, para os peixes, né? E fomentar a importância de preservar esses animais. Então, basicamente, a pesquisa era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda está trabalhando nela, mas estão surgindo bons frutos. Eu trouxe aqui minhas referências. E aí eu queria agradecer aos meus orientadores, pessoal do Laboratório de Ecologia Humana e de Peixes, que desde que eu entrei sempre me acolheu, me ajudou muito, meus orientadores, o professor Renato, Silvano, e a Paula, minha orientadora, minha inspiradora também. Gostaria de agradecer muito aos pescadores por ter cedido esses dados, porque sem eles não teria sido possível. Todos os dados que eu uso na minha pesquisa são graças a eles. A URGS, pela possibilidade de fazer esse curso lindo, que é a Biologia, e poder ocupar esses espaços e aprender tanto com esses mestres, esses professores, enfim, orientadores. e ao ZEID também, que foi o projeto que financiou esse campo em 2016 e possibilitou essa pesquisa. Ao Simpec, pela oportunidade de estar aqui também, divulgando a ciência, trazendo um pouco do meu trabalho, do que a gente faz dentro do laboratório e fora dele também. E queria deixar aqui nossas redes sociais, se vocês quiserem, além dessa pesquisa, com o BOTO, tem outras pesquisas que acontecem no nosso laboratório, envolvendo pescadores e pesca, ou outros animais também, como Cetace, no meu caso. E aí, se quiserem, nos sigam. E aí, deixei meu contato também, cedasilvaflores, arroba gmail.com. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Muito grata. E aí, Obrigado.